Música Formamos nossa gangue na infância Tudo era tão perfeito Cidade nos olhos dessas crianças Ao retorno do Japão como um motokê Só que havia um problema A moto do Mike não era veloz o bastante Se for por ele vale a pena Afinal ele é o próximo aniversariante Nós decidimos roubar A moto mais falta ele vai ganhar Nós entramos na loja, o roubo ia dar certo Mas algo aconteceu e eu não pude reagir Um cara apareceu, o que eu vou fazer? No último momento seu rosto reconhecer Eu corri na sua direção Um golpe na cabeça e esse sangue no jão Isso tá tudo errado Eu não tinha o que fazer Não é isso se não tem o que acabamos de bater Essa é a realidade Nós acabamos de matar o irmão do Mike Porque isso aconteceu Não tem por mim isso ser verdade Eu não aceito que eu fiz isso O irmão do Mike morreu Nós só queríamos dar um presente pra um amigo Isso não é culpa minha Me diz como isso foi possível? Nós só queríamos dar um presente pra um amigo A culpa foi demais pra eu assimilar É tudo culpa dele e essa é a verdade Afinal, eu só queria o presente Afinal, eu só queria o presentear Então eu preciso, eu preciso botar o Mike Caso o Tora foi preso e decidiu levar a culpa Eu não podia olhar pro Mike e repetir a minha desculpa E aquela moto que iríamos dar então Foi uma herança do seu falecido irmão Tô tentando se bastar e fui solto de novo Eu entrei na gang e vou apenas por um motivo Matar o Mike é o meu objetivo Pra derrubar o que sai que salvo caso Tora Eu vou agir sozinho não importa o que ocorra Ele me gusta tomar Essa foi minha escolha Essa foi minha escolha Eu renego meu próprio clã Essa foi minha escolha Essa foi minha escolha Foi o que eu escolhi pra mim Dois anos do reformatório me fizeram lutar Perdi tudo eu já nem sei se minha média ainda está Não importa o que o Isaac ou qualquer um deles falar Nós se escondamos a tomar Bagi você vai me trair como você foi capaz Vou te matar aqui Não você não vai Que Isaac é um inimigo e você é um de nós Então escute a minha voz Você não vai me matar Não vai levar essa culpa Logo eu vou te encontrar Bagi me desculpa Essa facada que cedeu não doeu nada Mike já chega a parar Pro grupo não se separar Eu quero morrer aqui Só que eu não vou deixar Eu não sei mais como prosseguir Desde que o Chirichiro morreu Eu sinto que tem algo errado comigo Não me reconheço depois do que aconteceu Você é nosso amigo Eu mesmo me sacrifico E envio uma vaca no meu peito Mike não precisa mais disso Eu ainda guardo aquele amuleto Eu não pude aceitar E não soube lidar com a culpa Em todo o fundo do meu coração Mike, me desculpa Me desculpa